No estado do Tocantins, a Prefeitura de Palmas anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público, que tem como objetivo preencher 173 vagas, além de formar cadastro reserva com candidatos de nível médio e superior. A prova abordará conteúdos de língua portuguesa, história e geografia do Tocantins, matemática e raciocínio lógico, legislação pertinente ao município de Palmas, conhecimentos específicos.